E aí pessoal, beleza? Hunters Alfararia! Bora fazer um solo, moniglit e duplicar carros? Bora lá então pessoal! Esse glitch continua funcionando, porém, aproveitem, pode ser que muito breve a Rockstar faça uma correção nele. Para fazer esse glitch, você vai precisar ter um canhão orbital no seu complexo ou uma sala de segurança com monitores. E ali nos monitores que você pode bugar ou até mesmo no canhão orbital. Eu vou entrar aqui nessa sala, que é a sala do planejamento do golpe, vou ficar de frente para a tela. Preciso estar registrado como chefe para ter acesso ao menu, para colocar a seta para a direita. E eu vou passar para vocês as configurações que você precisa ter para fazer o glitch sem nenhum problema. Eu estou utilizando o modo de mira livre, que é um modo de mira pouco utilizado. Você pode trocar o modo de mira indo no criador ou no modo histórias, controle, e aí você troca seu modo de mira. Precisa estar em organização de partida, indo aqui em opções, precisa deixar fechado. E a ação do jogador? Essa parte é muito importante pessoal. Você vai em estilo e a ação do jogador precisa deixar para beber a Pizzweiser. Porque você vai precisar, para tomar a Pizzweiser, apertar os dois analógicos. Nesse glitch, você não consegue tomar a Pizzweiser de outra forma. Precisa ter um carro gratuito, ou um veículo que você não queira mais, ou uma moto fágil, lá na garagem de serviço da boate, e pode ter também no com. Tanto faz. Se você tiver no com, você vai chamar um carro que você vai duplicar de qualquer outra garagem sua. Agora eu vou apertar analógico esquerdo para baixo e seta para a direita juntos, ao mesmo tempo. Vou clicar para iniciar um golpe ou um planejamento, qualquer um. Clico para iniciar. Vai começar a carregar. Vou até o lobby. E vou sair. Vou confirmar para sair. E assim que eu confirmar o alerta para sair, eu começo a apertar a seta para a direita rapidamente várias vezes para entrar de novo na tela. Seta para a direita várias vezes. Entro de novo. Agora eu vou iniciar novamente e começo a apertar o botão Options ao mesmo tempo. O botão Options várias vezes. Até abrir o menu de Options na tela. Abrir o menu. Vou em GTA Online. Kit Criminal. Entrar. Em sair. Depois de sair, eu vou apertar o botão PS. E vou clicar para entrar na sessão de qualquer amigo meu ou membros da comunidade com modo de mira diferente. Aceito o primeiro alerta. E cancelo o segundo alerta. Vou no menu Interativo. Gestão de Complexo. Tela de Planejamento. Desligar e Ligar. Em seguida, dou bolinha para sair do menu. Vou no personagem do modo História. Qualquer um. Cancelo esse alerta. Coloco seta para a direita para entrar novamente. Confirmo para entrar. Vou no menu Interativo mais uma vez. Gestão do Complexo. Tela de Planejamento. Desligo e Ligo. Dou bolinha para sair do menu. E vou em qualquer personagem do modo História. Cancelo o alerta. E agora nessa parte, pessoal. Vou colocar seta para a esquerda bem rápido. E vou sair correndo daqui. Seta para a esquerda e sai correndo. Vou entrar lá no canhão Orbital. Ou na sala de segurança. Nos monitores. Coloco seta para a direita. Vai dar uma bugada. Saio. Confirmo para sair. Fico por alguns segundos invisível. Logo que aparecer, eu vou puxar o celular. Vou próximo a atendente. A recepcionista. E de lá, vou apertar mais uma vez o botão PS. E vou clicar para entrar na sessão de qualquer amigo meu. Ou membros da comunidade com modo de mira diferente. Vou clicar para entrar. E vou recusar o primeiro alerta. Já no primeiro alerta, recuso. Recuso. Vou na atendente. Verifico em lanches. Se eu estou com a Pizzweiser cheia. Se não tiver, eu já vou abastecer. Em seguida, vou aqui no menu da Pegasus. E vou chamar o Buzzer. Vou até o bunker. Chegando na frente do bunker, eu vou ligar para o mecânico. E solicitar o carro que eu quero duplicar. Um LED retro personalizado. De qualquer garagem minha. Qualquer garagem. Glitch. Fácil. Fácil. Funcionando. Aproveitem. Eu aproveito. E já peço para vocês. Like no vídeo. Compartilhem com os amigos. Nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda. Se inscreve aí. Ative o sininho. Para receber as notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Coloque em comentários. Que você deu like. Inclua a hashtag. HuntersClan. Seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando sempre que o like de vocês. Ajuda muito a divulgação do canal. Pessoal. Muito obrigado. Mesmo. Agora eu vou pegar o carro. Vou entrar com ele no bunker. Esse glitch. Ele é massivo. Para fazer a duplicação massiva. Basta você ter vários carros gratuitos. Em qualquer garagem. Se você tiver o golpe do Lester. Seria muito bom você ter. Lá na garagem do golpe do Lester. Ter vários carros gratuitos. Porque aí. Cada vez que você duplicar um carro. O carro duplicado. Vai lá. O carro original. Vai lá para a vaga. Da boate. A vaga de serviço. Aí você vai ligar. Vai para o golpe do Lester. Sai lá fora do apartamento. Liga para o mecânico. Pega o carro da vaga de serviços. Da boate. E coloca em cima do carro. Gratuito na vaga de apartamento. Agora pessoal. Deixo aqui a porta do carro aberto. E começo a tomar a cerveja. Apertando os dois analógicos. Segurando até ele jogar a garrafa no chão. E vou fazer isso várias vezes. Até dar uma tela preta. Porque eu vou cair de tanto beber. E vou aparecer fora do bunker. Depois eu vou para qualquer loja de conveniência. E vou abastecer a Pizzweiser no máximo. Vou lá para a boate. Você pode fazer essa caminhada toda. Chamando o buzzard. Ok? Não chame veículo pessoal. Chegando na vaga de serviços aqui da boate. Que é a primeira garagem. Vou mostrar para vocês a placa do carro. Acelero o veículo. Ele fica invisível. Aperto os dois analógicos novamente. Seguro. Vou tomar a Pizzweiser até cair de tanto beber. Vou aparecer do lado de fora novamente. Agora do lado de fora da boate. E vou chamar o buzzard. E bora lá abastecer a Pizzweiser. Abasteceu a Pizzweiser no máximo. Bora lá para o bunker. Chegando no bunker. Vou entrar. O carro vai estar na mesma posição. Olha que demais pessoal. Com a porta aberta. Vou entrar no veículo. Ele vai pegar a placa nova. A placa do carro gratuito. Que estava lá na vaga de serviços da boate. Para salvar o carro. Vou colocar ele dentro do com. Vou confirmar a substituição. O carro original. Vai lá para a vaga de serviços na boate. Para continuar a duplicação. Se você tiver o golpe do Lester. Daqui mesmo. Você vai para o golpe do Lester. Vai lá para o apartamento. Se você não tiver. Você vai começar a tomar a Pizzweiser novamente. E vai beber até cair. E aparecer do lado de fora do bunker. Próximo de um hospital. E aí você tem as opções. De já ligar para o mecânico. Chamar o carro da boate. E colocar o carro da boate. Em cima de um carro gratuito. Em qualquer garagem. Ou você tem a opção. De ir no golpe do Lester. Daqui dentro. Eu vou mostrar para vocês. Se foi no golpe do Lester. Ou se bebeu até cair. Quando você aparecer. Do lado de fora. Você vai ligar. Para o mecânico. Solicitar. O carro original. Que está na vaga de serviços. Na boate. Aí você vai pegar o carro. E vai colocar ele. Em cima de um carro gratuito. De qualquer garagem sua. Depois. Você vai voltar. Lá no bunker. Lembre sempre. De abastecer. Antes de entrar no bunker. Abastecer a Pizzweiser. No máximo. Aí você vai lá para o bunker. Pega o carro do KOM. Coloca ele do lado de fora. Na vaga do bunker. Começa a tomar a Pizzweiser. Novamente. E aí vai repetindo o processo. Ok pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Do glitch. Do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado. Por ter assistido. Um grande abraço. Para vocês. E até mais. Pessoal. Like no vídeo. E aí. Tchau. 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 Tchau.